E aí pessoal ligado aqui no canal do Duplês, João Pedro aqui com vocês e hoje galera estou trazendo um vídeo aqui de GTA V, outro vídeo para o canal, só que dessa vez um vídeo diferente, eu estou aqui com o Michael como exterminador, do futuro, vou botar para quebrar aqui, até a morte, vamos ver aqui a missão de extermínio, vamos ver aqui, o Michael não é nenhuma máquina, então ele, olha lá o cara já bateu ali, ele morre fácil, então aí já missão cumprida, primeira missão já foi concluída, vamos ver, vou pegar esse carro aqui azul, lembrando galera, esse é outro vídeo de Playstation 3, tem que fugir da polícia, matar esse cara aqui, vamos ver quem é melhor na corrida aqui, E aí, outra missão concluída, muito massa jogar assim ó, meti a bala no carro ali, não sei se pegou, uau que irado cara, nossa essa foi por pouco hein, O jogo está muito legal, nem precisa comentar nada sobre GTA, só foi o jogo mais bem avaliado do ano de 2013, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo, O jogo, opa, já lançado de todos os tempos, olha a polícia ali tentando, ixi, caiu pela primeira vez aqui, fiz tanta acrobacia, tanta pirofagia de moto e acabou batendo aqui, Quem já assistiu o filme Exterminador do Futuro 2, lembra dessa roupa aqui do Michael, como do T-1000, muito legal, está querendo trazer um vídeo diferente assim, mais divertido para vocês aqui do canal, Então é isso, espero que vocês gostem, opa, nossa, caraca, cada hora, um mais que o outro, vamos tentar causar pânico aqui na galera, nossa, tentar exterminar a população aí, Matei o policial, nossa, morreu, ele foi exterminado, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clica no botão de gostei aqui embaixo, Até o próximo vídeo galera, tchau!